E aí E aí é o Ganorante e um bachimón um bachimón uma árvore uma última na classe é tipo ente né mas tem infos enquanto atual que a pessoal aqui vos fala é o bgps direto canal o margo supremo o pessoal estamos de volta aqui na nossa série de digimon stories sabe slot o pessoal curioso para saber o que vai rolar no vídeo fica aí que eu darei logo ou mais o pessoal estamos de volta episódio passado a gente fez aí as missãozinhas paralela a gente foi lá no lá no subterrâneo de nakama e aí a gente veio aqui na bichinha aqui ok ela pegou e falou que tinha uma missão pra gente fazer uma missão pra gente fazer aqui lá em shibuya a gente foi lá e pegou aqui e hoje a gente dá continuidade aqui pegando esse caso aqui é vai dar alguns alguns itens né que eu vou falar com a a gente chegou lá ó 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 O que é isso? se vocês viram aí a gente tem a rola nas pegadinha aqui dentro da loja e ela pediu ajuda a gente para resolver como aqui conversar com esses caras o pessoal lembra de curtir e compartilhar ativar o sininho das notificações se inscreva no canal se não é inscrito espero que vocês tenham gostado aqui na nossa série de irmão e logo mais vai tá indo por meio dela que são 10 é são 20 capítulos a gente vai para o décimo ainda a gente tá no sexto agora eu acho que vocês viram algum problema na let's app Ficou... E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Eu... 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 Bom... Vocês viram ai que apareceu inscritos ai na... Os CDs... E a gente vai agora entrar aqui pra investigar... A loja ai... O... 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 N... N... O que é isso? O... 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 O que é isso? Eu... O que é isso? O que é isso? Uma... Eles são fães esp 401k, né? Ou você não está a partir de uma moita? Eu tenho medo, não? Mas você... Você tem como... Vá... Existe. Okéé... ele fugiu a gente agora atrás dele a gente caiu aqui embaixo de Shibuya e aí agora a gente vai tentar abater lá o Digimon doidão que pegou que é o Itemon, um dos vilões da primeira série do Digimon Adventure e ele era o Nils Ultimate, bicho era forte pra caramba tanto que o Metal Greymon pra lutar com eles, deu um suor um bocadinho pra ganhar a gente tá aí tentando pegar nosso time de aula aí pra gente tá usando o campo ele cometa pra considerar a mão né tentar explorar o mato que puder ver se tem algum item aqui peraí não entendo aproveitar nossa pare aqui né mas no momento ele não tá liberado olha ele ali ó correu 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 pra baixo, vamos corre aqui pra cima só pra... na... ah, não deixei não vamos por aqui vou tentar dar uma explorada antes de chegar lá dentro provavelmente a gente vai derrubar ele e vai ter um... qual que é o nome do garotinho? tem um item ah, fugindo tá... metendo o pé será que a gente vai deixar ele aqui? não, deixando vamos lá, vamos perseguir ele aqui ele aqui 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 tem a central mora... toque rápido não digileb e e e e e e e e O que é isso? O que é isso? Opa O que é isso? 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 . . . . . . . Isso significa que você recebe o Degimon e o Degimon de Renato Maneu para todas as coisas? De... a Degimon de Renato Maneu é o que quer dizer Degimon que você... O que você... ... foi por isso... Então... Certo... provavelmente o crime não queria uma medalha, mas eu não queria uma medalha que eu queria fazer uma medalha muito grande. A empresa que está vendendo a medalha de Digimon, tem que estar em Nakanô. Primeiro, eu vou fazer o caminho. Eu vou pedir a pergunta. Eu vou procurar o que é a medalha de Digimon. Eu só vou procurar a medalha de Digimon. só que lá no rapaz das medalhas, que é o café, o homem das medalhas, lá começou a pedir a procurar por aqui. Então, quero lutar no cozerro, eu mostro as medalhas. Ele. Deu medalhas no claw 4. Beleza, vou lá no claw 4, lá, vai liberar finalmente ele lá. Gente, agora vai lá pra... Tá caçando ele, vamos lá. Claw 3, e aí a gente libera o 4. Vou pegar o nível aqui. Tem um faro rel, vamos pro claw 3. Bom, chegamos aí. Tudo bem, pessoal, de curtir, compartilhar, ativar o sininho das indicações. Se inscreva no canal, se não é inscrito. E vou me prender aqui, ó. Legião. E também achar essa... Olha, tá lá em cima lá o cara. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 me dá do indigimon tem um elevador, tem alguém no cima não? vou falar para ele, tem uma batalha, tem uma chance tô pronto, vamos lutar o Demon que é um digimon dos ovos né que é o Vimon usando o ovo da coragem o digimon amador que a gente chama o nome né só que ele é bem forte olha como ele está não se faz é que o Besso o que ele é? 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 é quase que derrubando e aí tá combinado é você é o trânsito do ron quase quase e o negar ele é milagrosa de memória boa para a gente aproveitar a meia-cinco eu vou falar com o cara lá pegou muito memória eu vou usar eu falar de amor onde uma bem forte eu tivesse convite normal que eu poderia transformar ele e drama ou falha da mão a gente vai meter bombardei nesses garotinhos a mão aí não é o único problema desse de uma que eu achei assim é um pouquinho chato mas mostra que que você tá jogando um jogo é o gradar que você tem que pegar e ficar subindo e descer de novo não tô cansado desse cara logo para o foco da hora a mola eu falei esse grande que a gente tem que fazer e o jogo é muito bom a história muito boa eu acho que tem bastante de uma você usar tentar chegar ali o de você tem várias modificações para foco esse cara é o ganorante e moinho baquimô o irmão o árvore o ultimate na classe é tipo o ente né mas não tem nifos que eu tô atual aqui eu tenho um ee jimmy cangê não Vamos! O Councillor Asi, o que faço? Uma das minhas Quebrar o que? Nós vamos ter dentro da casa Vamos nosotros. Mas... 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 Vostei como um na casa. A gente, eu acho que os dois estarás a casa. Não podemos estar a casa. Mas eu acho que já estou a fazer aqui. Temos... Sim, eu não vou esperar. Você pode ficar com um pouco de coisa que você está fazendo. A hora de ver com o tempo do Leomonts e o Leomonts do Leomonts do Leomonts do Leomonts. É uma hora de ver com o tempo. Está se lembrado? Você pode ouvir o seu novo vídeo. É isso. Eu tenho que ver o vídeo. Como se você está fazendo, você está sendo usado. O que é isso? Você está com o nome? Mãe, por favor, me deixe de deixar o seu filho. Eu tenho certeza que você pode... A gente vai ficar com você, então você vai para o J.K. Você vai para o J.K. Se você estiver com o meu filho, você vai ficar com o meu filho. Você está com o meu filho. Se você estiver com o meu filho, você vai ficar com o meu filho. Você vai ficar com o meu filho. Não, não, eu ouço tudo para o Kô de Kô de Kô de Kô. Você está nando, mas... Mas o Kô de Kô... É o que você diz, que é o Kô. Kô de Kô de Kô. Eu sou o Kô de Kô de Kô. É claro, que é verdadeiro. Mas o Kô de Kô é o Kô de Kô e Kô. Eu quero que o Kô de Kô de Kô. Agora olha só Eu acho que não é muito importante para você. Mas... A gente não tem que me ajudar a fazer. A gente não tem que acreditar em que você não tem nada. Mas eu não tenho nada. Mas eu não tenho nada para você. Mas eu não tenho nada para você. Não tenho nada para você. Não tenho nada para você. Então, você tem que fazer uma coisa com o seu caminho. A cama beleza Bom, mas a gente vai ficar pro próximo episódio aí A gente tem um mistério agora pra fazer né Tem um monte de mensagem ali Bom, pronto Respondido aqui, galerinha Primeiro aí que a gente conseguiu recuperar a medalha perdida Mas teve um nome referido de novo Aquele Jimmy Kim E quando a gente completou e voltou pra agência Você viu que ele hackeou aí as transmissões E tá envolvido em vários sequestros aí Então o próximo episódio de cessar sabe o que a gente vai fazer A gente vai atrás de Jimmy Kim e os demos Bom, espero que vocês tenham gostado então pessoal Lembrando de curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações Se inscreva no canal se não é inscrito Vou encerrar o vídeo por aqui Próximo episódio a gente continua da onde paramos E não deixando o like E compartilha ali pra apoiar o canal Bom, nessa então pessoal Obrigado a todos aí Uma boa tarde, boa noite, boa dia Bom, boa madrugada, tô indo nesta E fui